Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. É um enorme e prazeroso prazer estar com você, não importa se só tem uma pessoa aí do outro lado. É importante estarmos juntos em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de falar um pouco sobre a aflição que muitas vezes transpassa os nossos corações. Quantas vezes nos sentimos com o coração partido, dolorido, ansioso? Como se estivesse sendo espremido de dor, de lamento. Tantas vezes ficamos totalmente desanimados com a vida, com a situação, com pessoas, com perdas. São tantas as razões e quem já não passou ou passa por isso, principalmente nos tempos atuais. Tempos muito, muito difíceis que estamos passando e lidando. Porque além do imaginável, mexe muito com o espiritual, é o momento de reconstrução de uma nova vida. E muitos de nós não estamos abertos para esse desabrochar de um novo ser, de um novo homem, de uma nova mulher. E, infelizmente, continuamos nos mesmos caminhos errados da vida. Mas, voltando um pouco ao sentido da dor, muitas vezes desespero, o coração é morada da mente. Quando nós pensamos, se nós pensamos coisas boas, o nosso coração logo responde. Se pensamos em algo de ruim que aconteceu ou está acontecendo, a mesma coisa acontecerá. E tantos são, infelizmente, muitas vezes nós pensamos mais nas coisas que estão acontecendo com nossa família. Com as pessoas que estão ao nosso redor, com noticiários que geralmente são coisas terríveis, não tem nada de bom. E tudo isso vai afetando o nosso coração. E o que eu falo é não só esse coração que bombeia sangue para todo o corpo, mas o coração ali na alma, aquele que tem um sentido maior espiritual, que muitas vezes está aflito, pedindo ajuda, socorro. Quantos de nós não já passou isso, está passando por essa situação? O que eu posso dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é para cada um de nós, acreditar. Você não está sozinho, sozinha. Jesus Cristo está com você. Ele te carrega no colo. Ele ama e tem prazer de ter-vos como filho e filha. Acredite. Não o enxergo com esses olhos nossos, que não enxerga nada. Eu, quem o diga, eu quase não enxergo nada com óculos, sem óculos, mas eu tento enxergar além desses olhos que Deus, que o próprio Deus me deu. Porque é Ele que nos faz enxergar a realidade das coisas, das situações, das pessoas. São os olhos da alma que não mentem jamais. Deus, velho para nos acolher através de Jesus Cristo. Venham a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor. Por isso, não entre em desespero. Acredite. Confie. Faça uma oração. Sajoelhe e chore nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, você já sentirá um alívio imenso e novos pensamentos e o seu coração se renovará com as novas energias que o próprio Cristo deixará com você. Eu não tenho dúvidas sobre o amor desse Deus para conosco. Infelizmente, o mundo se afastou desse Deus. O mundo tenta nos enganar, nos afastar, nos fazer refém do medo, da tristeza, do desânimo. Mas Jesus, Jesus, ele vem com aquela clareza, verdade, gentileza, doçura. Vem nos abraçar e num abraço tão sincero que nos renova as nossas forças e nos faz chorar como jamais chorar, chorarmos como crianças, ou melhor dizendo, como jamais nós haveríamos chorado antes. Porque esse Deus, esse Deus vem para nos acolher, para nos mostrar e nós não aguentamos de tanto amor. Mas, em seguida, vem aquela felicidade imensa que só ele pode nos trazer. Aquele planto que nos lava a alma. E ele nos acaricia com as suas mãos chagadas de amor por nós. Pode acreditar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês chegarem até aqui, não parem esse vídeo. Isso que eu vou falar é muito importante para todos nós. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas, quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala ao coração, nenhuma consolação tem valor. Mas, se Jesus fala uma só palavra, sentimos grande alívio em nossas dores, seja ela qual for. O que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce. É um doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te pode afringir, nem atingir. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito lindo e é verdade. Tudo isso que está aqui. Por isso, preste bem atenção, porque parece um poema de tanto amor e tanta veracidade em cada palavra, em cada letra que forma a palavra e transpassa a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas, quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala ao coração, nenhuma consolação tem valor. Mas, se Jesus fala uma única palavra, sentimos grande alívio em nossas dores. O que te pode dar o mundo sem Jesus? Uma pergunta. Estar sem Jesus é terrível o inferno. O inferno não significa só pagar pelos nossos erros e pecados. O inferno é a ausência do mais puro e verdadeiro amor que encontramos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estar sem Jesus é terrível o inferno. Nada tem sentido e a dor nos toma conta de nosso ser. Não tem sentido nada. é um enorme buraco vazio que nos consome de dentro para fora, de fora para dentro, infinitamente com fogo e tantas outras coisas que nós já sabemos. Mas, estar com Jesus é doce paraíso. se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo pode te afringir, te atingir, te perturbar, te causar dano, porque Ele é tudo o que precisamos para ser salvos. é interessante isso aqui. Quando Jesus, quando Jesus nos fala, Ele só nos fala coisas verdadeiras que vão nos erguer, nos colocar no caminho de novo, com confiança, com certeza, porque sabemos que dEle só sai verdade. E o que Ele quer para nós é a pura verdade, é o puro amor. se encontramos a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, se tivermos na presença constante de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sempre. Porque sair da presença Dele é um terrível inferno que pode te oferecer o mundo sem Jesus. Nada, porque nada tem sentido. Lembrando que foi Deus que criou o mundo. Não adianta você ter o mundo sem o Criador. Por isso, eu vou recitar mais uma vez para nós acabarmos. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso, tenebroso. quando Jesus não fala ao coração, nenhuma consolação tem valor algum. Mas se Jesus fala uma única palavra, sentimos grande alívio. O que te pode dar o mundo sem Jesus? estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te pode causar aflição, temor, mal algum. Porque Ele nos liberta e afasta todo o mal. por isso meus irmãos e minhas irmãs ficamos com Ele e que desça essas bênçãos no meu Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou me prolongar e vocês tenham uma quarta-feira abençoadíssima na presença de Jesus. Medite essa nossa conversa, esse nosso momento de reflexão, essa mensagem tão linda de Jesus para conosco. porque é tudo verdade o que eu acabei de ler para vocês. Mas antes de acabar, ó Deus Pai Todo-Poderoso, tira de nosso coração a aflição, o medo, o desespero, esse aperto Senhor que invade a nossa alma, que nos faz sentir dor imensa. e só vós pode nos curar, Senhor, seja ela qual for, o desespero, da perda, da saudade, da perda de alguém ou de um emprego, da falta de emprego, da fome, da miséria, da dor, da tristeza. Senhor, vós pode nos curar de tudo, porque vós é o Criador e criou para nós termos vida, vida verdadeira em vós. Por isso, Senhor, não esquece dos seus filhos e filhas, pecadores, mas que esperam em vós com amor e transformados nos em filhos e filhas amados para assim, Senhor, sermos dignos do vosso amor e vos amar como vós merece ser amado. Tudo isso eu vos peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vós, amado Filho, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo, amém. Que desçam as bênçãos poderosas desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre com cada um de nós, amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu com amor de Cristo. Fiquem com Deus e até um dia, se assim, Deus nos permitir.